E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é a renovação de quadros na administração pública. Como nós noticiamos ontem aqui, na semana que vem vão ser publicados os editais do concurso público unificado. E quem tem mais detalhes sobre o assunto é a repórter Sara Kines, que fala com a gente ao vivo lá de São Paulo. Olá Sara, boa noite. Como é que vai ser realizado esse concurso? Olá Carol, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Os editais do concurso público nacional unificado serão publicados na próxima quarta-feira, dia 10, e devem trazer as informações sobre os conteúdos das provas, listas de espera, sobre a validade do certame e também sobre como vão funcionar as notas finais. As inscrições começam no dia 19 de janeiro e seguem até 9 de fevereiro e a prova será aplicada no dia 5 de maio. Pela primeira vez, uma inscrição única vai valer para selecionar candidatos para mais de 20 órgãos da administração pública federal. E no total são 6.640 vagas e para democratizar o acesso, as provas serão aplicadas em 220 cidades de todo o país. E também pensando em aumentar as chances de candidatos de várias regiões do Brasil, a Petrobras ampliou os locais das provas do concurso público recém-aberto de 19 cidades para 35 cidades, incluindo todas as capitais. E os candidatos já inscritos podem fazer a alteração do local de prova escolhido. O certame, que prevê 916 vagas de nível técnico, além de cadastro de reserva, tem inscrições abertas até o dia 31 de janeiro. Carol, eu volto com você. Ok, Sara, obrigada pelas informações.